estrela, ok, isso aí, ligação estrela. Então, vocês viram, perceberam que a fonte está ligada em estrela. Então, a tensão dessa ponta aqui até aqui é a tensão de fase. E a tensão entre esses terminais aqui da fonte, esse aqui, tensão de linha, ok? Então, a característica da nossa fonte é uma fonte em que a tensão de fase é 254 volts, RMS, frequência de 60 hertz. E aí, tem os ângulos aqui, embaixo, 0, menos 120 e 120, ok? Estou falando que essas tensões estão defasadas 120 graus, ok? Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, aí eu vou parar o simulador e vou vir aqui pegar um voltímetro. voltímetro, voltímetro ligado em paralelo. Então, vou botar aqui, ó, V de tensão e corrente alternada. E eu quero medir a tensão, então, na fase. Então, eu vou pegar, ó, um lado eu vou colocar aqui, e o outro lado voltímetro eu vou colocar aqui, ó, esse ponto aqui, ó. E vou simular, ó, 244 volts, a tensão de fase. Agora, eu quero medir a tensão entre duas fases, quer dizer, tensão de linha. Então, o que é que eu faço para medir a tensão entre duas fases? Eu vou pegar esse aqui, ó, que estava ligado no neutro, e vou, só para ficar dinástica, bonito, vou ligar, então, um lado na fase A, e o outro lado eu vou ligar na fase B, ó. E aí, qual a tensão que tem que aparecer? Qual o valor da tensão que tem que aparecer? Hein? Qual o valor da tensão que tem que aparecer? Escreve aí no chat aí, fazendo favor. Debra? Qual a tensão que tem que aparecer? Debra? Ó, a tensão que eu medi entre a fase neutro, 254. No circuito estrela, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase. Então, vai ser 254 vezes raiz de 3. Que vai dar quanto? 254 vezes raiz de 3. Isso, 440. Então, ó. 439,9, né? Porque, e aí, aproximadamente, o 440 volts. É, o 440, o 440, Então, esse é o 440. Então, nós temos dois voltímetros aqui, ó. Dois voltímetros. Ok? Então, esse voltímetro aqui é esse aqui, ó. E esse voltímetro aqui é esse voltímetro aqui. Então, ó, esse voltímetro está medindo a testão entre a fase e o neutro. Tensão de fase, 254. E esse voltímetro aqui, ó, está medindo a testão, ó, está vendo? Linha, linha entre as duas fases, entre a fase A e a fase B. Então, agora, tensão de linha, 439. Vamos lá, Pedro. O voltímetro 1, você percebe? O voltímetro 1, você percebe? Então, vamos lá, ó. Pedro, o voltímetro 1. A ponta de prova vermelha está no N, neutro. E a ponta de prova preta está no N. Na fonte. Então, tensão de fase. Voltímetro 2. A ponta de prova preta está em VB. E a ponta de prova vermelha está em VB. E a ponta de prova preta está em VA. Então, esse voltímetro está medindo a tensão entre a fase A e a fase... ...são entre fase. Tensão de linha. ...440. Esse voltímetro mede a tensão entre A e o neutro. Quando você mede a tensão entre a fase e o neutro, então a gente chama de tensão de fase. Quando você mede a tensão entre duas fases, tensão de linha. Ok, Pedro? Então, vamos lá. Quando a gente mede a tensão entre a fase e o neutro, pega a ponta de prova vermelha e voltímetro, coloca na fase. E a preta, você coloca lá no abarramento de neutro, então você está medindo a tensão de fase. É igual a tomada da sua casa. A tomada, as tomadas da nossa casa, elas são 110 volts. 110 volts, 127. Porque é diferente de potencial entre a fase e o neutro. Agora, quando você mede a tensão entre a fase A e a fase B, então agora é a tensão de linha. Aqui no caso, em Vitória, 220 volts. Tranquilo? Ok? Então, aí, você conseguiu pegar a diferença entre a tensão de fase e a tensão de linha. Então, a fonte está ligada em estrela. Ok? Então, nesse caso, você consegue duas tensões. Duas tensões. Nesse caso, uma tensão de 254 volts, que é a tensão de fase neutro, e uma tensão de 440, que é a tensão de fase para fase. Professor? Oi. Fala. Eu não consegui visualizar muito bem a montagem do sistema. Você falou que ela está montada em estrela. Então, vamos lá. Está vendo aqui? Eu peguei aqui, curto-circuitei, três pontos das fontes. Então, isso aqui é o centro da estrela. Se você está com... Você fez alguma notação, se você estiver com o caderno aí, aí você vai ver isso aqui, ó. É o centro da estrela. Ah, entendi, professor. Obrigada. Deixa eu ver... Espera aí. Se eu consigo compartilhar os slides. Por mais... Espera aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Curso circuintei, fiz o curso circuintei nas três pontas, ok? Tranquilo? Aí você pega essa fonte aqui, é como se você deslocasse ela a 120 graus dessa fonte aqui. E você deslocar essa fonte aqui, 120 graus no sentido anti-horário dessa fonte aqui, ó. Conseguiu? Ainda não consigo entender muito bem. Não? Peraí, vamos com calma aqui, eu vou... Peraí que eu estou fazendo um desenho aqui, vou tirar uma foto e vou mandar no zap. Calminha, muita calma nessa hora. Calminha, calminha, calminha. Calminha, já está saindo. Bem, você viu meu celular perdido por aí? Você faz favor? É que eu tenho uma assistente aqui. Não, não, obrigado. Ela faz café. Traz para mim. Uma foto, hein? Professor, licença. A Amanda, que na verdade está como Aline Polito, está pedindo para entrar, porque ela caiu. Pode entrar para dentro, pelo favor? Obrigada. De novo. Vamos lá. Permitir. Então, deixo agora compartilhar a foto. Vai no WhatsApp. Vamos lá, vamos lá. Mesmin. Mesmin 3 ao fio, não é isso? É. Avançar. Enviar. Vamos lá. Receberam. No WhatsApp. A foto? Sim. Então. Aí, agora, voltando lá no simulador. Aqui, ó. Está vendo esse curto-circuito aqui, ó. Aterrado. É o centro ali da estrela. E aqui, ó. V-A-N-V-B-N. V-C-N. Ok? Ok, professor. Agora, deixa eu fazer logo o outro. Então... Então, esse aqui, vocês conseguem visualizar que está em triângulo? Ou então, pensando enquanto eu estou desenhando aqui para vocês. Ok. 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 E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí Conseguiram visualizar Que a carga está ligada em Triângulo Ou Delta Tirar foto Mandar no Zap Ok Sim, sim, sim Puxa, que bom Mas vou mandar foto mesmo assim Para melhorar aí Receberam? Então vamos lá No sistema Trifásico Geralmente Você tem um conjunto aqui Correto? Então, número 1 Início Final 4 Número 2 Início Final 5 Número 3 Início Final 6 Ok Então é fácil O sistema Trifásico 3 Então 1 e 3 4 2 e 3 5 3 e 3 6 Então Pelo Triângulo Que eu mandei para vocês O que acontece? O lado A impedância A impedância 1 Final Início 1 Final 4 Nessa impedância Aqui Essa impedância 2 Aqui Início 2 Final 5 Essa terceira impedância Aqui Início 3 Final 6 Então repara aqui 1 com 6 1 Com 6 Certo? Ligado em que fase? Fase Fase A Depois Na fase B Nós temos 2 com 4 2 Fechando com 4 E depois Nós temos 3 Fechando com 5 3 com 5 E ligado na fase C Tranquilo? Então a nossa fonte Está ligada em Y E nossa carga Está ligada em Delta Ok? Ok Então nós vamos tirar Os ultímetros Daqui Parar Vamos tirar Os ultímetros Certo? Professor Oi Eu posso fazer uma pergunta? Mesmo tipo Aparecendo Ser um pouco Sem noção? Quantas você quiser E a sua pergunta Sem noção Para mim É muito importante Assim Quando você explicou Na minha cabeça Eu entendi Que a fonte Quando ela está Em estrela Ela só pode ser ligada Com outra estrela E quando ela está Em delta Ela só pode ser ligada Com outra delta Porque Como eu vou fazer Um delta Se ligar Com uma estrela? Isso não está Entrando na minha cabeça É A questão é a seguinte Vamos lá Aqui você tem Quantas pontas Difícil Você teria aqui? Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Quantas pontinhas Ficaram aqui? Três Correto? Aqui Quantas pontas Eu tinha aqui? Tinha seis pontas Quantas pontas Ficaram? Três pontas Então você está pegando Três fios daqui E conectando com Três fios aqui Ok? É essa aí Que está a mágica Do negócio As conexões Delta E conexões Y Sempre Vão Terminar Com quantas pontas De fio? Três pontas Foi quem que perguntou Amanda? Não Foi eu Ana Beatriz Então E aí Ana Beatriz Entendeu? Que aqui Sobraram Quantas pontas Ana Beatriz? Três Três E aqui? Quantas? Ana Beatriz? Três Então Três Você consegue Ligar Com três Não consegue? Sim Aí É que Vem O detalhe Da conexão O que Que acontece? Nessa conexão Aqui Você tem Duas tensões Uma tensão De fase E uma tensão De linha Nessa conexão Aqui Você só tem Uma tensão Qual que é? Você só Tem uma tensão Por que? Tensão de fase Igual a tensão de linha É isso que vai acontecer Agora Como é que você De Quando você faz A ligação Em delta Estrela A única coisa Que vai alterar São as tensões Aqui A tensão De fase É quanto? 254 E aqui A tensão De fase É igual a tensão De linha 440 volts O pulo Do gato Ok? Ana Beatriz Conseguiu? Me deixa mais confusa Como é que eu vou igualar A tensão De fase A tensão De linha Nessa Não Não é que você não vai igualar A tensão A tensão aplicada Em cima Dessa impedância É a tensão De linha Que Nesse circuito Aqui Quanto que é? 440 volts Ok? Ok Aí aqui está Você não está igualando Olha Aqui Você tem Duas possibilidades De tensões Uma entre fase Neutro E uma entre fase E fase É igual na sua casa Aí Em Vitória Está entendendo? A sua geladeira É 127 volts Então O seu pai Vai ligar A geladeira E uma tomada 127 volts Aí O seu pai Vai e compra Um ar-condicionado Em 220 E aí O que o seu pai Vai fazer? A geladeira Ele vai ligar Entre a fase E o neutro E o ar-condicionado Ele vai ligar Entre Duas fases Que vai fazer 220 Então O sistema Estrela A vantagem dele É essa Que te dá Duas possibilidades De tensão Ou Português Correto Duas possibilidades De tensões Diferentes Tranquilo? Tranquilo Obrigada Professor Agora Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos medir A corrente De linha E a corrente De fase Para medir Corrente O que eu tenho Que fazer no circuito? Eu tenho que fazer o que no circuito? Para medir a corrente Como faria isso Com a tomada Um amperímetro? Isso Para medir a corrente Eu vou usar um amperímetro Tranquilo E como Com o perímetro É ligado É inserido Num circuito? Se eu não me engano Eu acho que Tem que ser Ele é um De uma carga Sim Mas ele é inserido Como? O amperímetro O voltímetro Vocês me viram Desconectar Algum fio Para medir a tensão? Não Não Então Quando um circuito Você Uma coisa Independe Do funcionamento Da outra Esse circuito Chama-se o que? Um elemento Independente Do outro Para trabalhar É a particularidade Do circuito Olha Tem alguém aqui Que já respondeu Hein? A missão Respondeu Para mim O que? O que? O que? Você viu? Ela está A apresentação Na aula Bem É ligado Em que? Então vamos lá Ana Carolina Como é que eu faço Para inserir O amperímetro No circuito Eu tenho que fazer o que? O amperímetro É ligado em? Em paralelo Não Em paralelo É o voltímetro Vocês não viram não Ligar aqui Hein? Em série Em série Amperímetro Amperímetro Ligado em série Então o amperímetro Eu tenho que abrir o circuito Então eu vou abrir aqui Ó Vou abrir esse circuito aqui Ó Certo? Vou abrir esse circuito aqui Então ó Abri o circuito Então ó Vou ó Sair Entrar no amperímetro Sair do amperímetro E voltar Para a carga Então a corrente Então a corrente que vai passar Da fonte Para a carga Está em que? Em série Ok? Ligado em série Aqui ó Então vamos ver aqui Tá? Agora vou voltar para amperímetro Corrente alternada Ok? Agora eu vou medir a corrente Na fase ó Vou medir a corrente aqui ó Na fase aqui ó Vou abrir a fase ó Poderia abrir aqui Nesse pontinho aqui Mas vou abrir aqui Para ficar mais fácil Ó Está vendo aqui ó Insere Na fase Vou botar aqui amperímetro Vou botar a escala para baixo aqui Tá? Então agora eu vou simular E vamos ver Hum Hoje cedo nós calculamos quanto? Esse foi o circuito Nós calculamos hoje 88 Não é isso? 88 amperes ó Corrente de fase ó 88 amperes Corrente na linha 152 Então se vocês pegarem a calculadora E multiplicar 87 88 Vezes raiz de 3 Vocês vão achar 152 amperes No circuito delta A corrente da linha É o que? Raiz de 3 vezes A corrente De fase Professor Oi Então esse sistema não está equilibrado né? Esse sistema está equilibrado gente Esse é um sistema equilibrado Por que que é um sistema equilibrado? Porque as três impedâncias são exatamente iguais Olha aqui ó 4,8 A resistência 4,8 E a reatância Indutiva 3,44 O módulo Dessa impedância Nós calculamos É 5,11 Com ângulo de 15 graus Mas quando o sistema está em estrela A corrente de linha Não tinha que ser igual A corrente de fase? Não Aqui ó Isso aqui é o circuito delta Circuito delta Circuito delta Corrente de linha É igual a corrente Corrente de linha É a raiz de 3 vezes a raiz de fase As tensões estão ligadas em estrela E as cargas estão ligadas em triângulo Delta Isso E não importa O que importa é que as três impedâncias são iguais Ah tá Agora entendi Tá acontecendo Tá ok Quer ver ó Vocês viram aqui né Então aqui No circuito delta A corrente na linha É igual a Raiz de 3 vezes a corrente de fase Ok Ok Vamos botar Vamos colocar esses amperímetros Vamos colocar agora Quer ver ó Não tem problema não Aqui O que sobra aqui É amperímetro Vamos colocar um perímetro Numa Numa fase dessa aqui Ó Vou abrir aqui ó Vou colocar um perímetro aqui Ok Deixa eu pegar mais um perímetro aqui No laboratório do lado ali Vou lá no laboratório do Rodolfo Pegar um perímetro dele Tá Tá Então ó Peguei aqui Amperímetro Ok Então vou ligar em série ó Sai da fonte Vai no perímetro Do perímetro Eu vou lá Na carga Cadê? Foi aqui que eu tirei né Ó Ok ó Tá ligado em série Então esse perímetro Vai ser esse aqui de baixo Ó Esse perímetro Esse aqui Esse aqui Vamos ver que legal Ó Ué Por que que esses dois amperímetros Estão marcando a mesma corrente? Por que que esse perímetro aqui Tá marcando a corrente diferente Desse aqui? É porque uma corrente de fase E outra corrente de linha? Isso Parabéns Isso aí Desse aqui Peraí Calma aí Que eu tô Vou mandar de novo Uma foto pra vocês Só uma pergunta Que eu me confundi Então a corrente de fase Seria Aquele aproximadamente E a corrente de linha Seria o 152 Isso Isso aí Isso aí Corrente na linha Corrente na linha 152 Vírgula 36 amperes Corrente na fase Delta 87 88 amperes E aqui Qual é a corrente na fase aqui? Do Estrela 152 Por que? Caracteriza o circuito estrela Corrente de fase É a mesma corrente de linha Porém Porém a tensão de linha Sobre a raiz de 3 Característica do circuito Delta A corrente de linha É igual a corrente de fase Vezes a raiz de 3 E a tensão de fase É a mesma que a tensão de linha Deixa eu tirar a foto aqui E mandar para vocês Como estão esses amperímetros aí Receberam? Então Na estrela Eu tenho esse amperímetro aqui E esse aqui Na estrela No triângulo Eu tenho esse amperímetro aqui Que está na linha E Esse aqui Que está na fase Ok? Então, para o relatório Olha, para o relatório Primeira coisa Que foi Observar Foi feito No circuito Vocês observaram Que a fonte Está ligada em O tipo de ligação da fonte E o tipo de ligação Da carga Ok? Então vocês começam Foi mostrado Que a fonte Está ligada em E a carga As impedâncias Estão ligadas em Tal, 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 tal Após isso O que nós fizemos? Mostramos A relação entre A tensão de linha E a tensão de fase Correto? E depois Através dos multímetros Quer dizer Através dos multímetros Foi mostrado A relação entre A tensão de linha Do circuito Estrela E a tensão De fase Circuito de estrela Depois Com o multímetro Foi feito o que? Foi medida A tensão de linha Do circuito Estrela E a tensão de linha E de fase Do circuito Delta Então isso tudo É no relatório Vocês vão Falando O que foi visto O que vocês viram? Pedrado O que você acabou De falar aí? Que as fontes Estão ligadas Em Estrela E as cargas Estão ligadas Em delta Isso Perfeito Corretíssimo Tranquilo? Ouviram aí O que o Pedrado falou? Isso aí Juliana Vamos lá? Então Agora Nós vamos ver O negócio Do De fase Até a sequência De fase Ok? Então agora Eu vou tirar Esses voltímetros Vou limpar Os circuitos Ok? Limpar Os circuitos Vou parar O circuito Deixa eu limpar O circuito Aqui Tirar Esses voltímetros Tá? Tá? E aí Vamos conectar De novo E aqui Ó Conectar Aqui Ok? Ok? Então ó Fase A Azul A fase B Vermelha E a fase C Verde Tranquilo? Correto? A fase A Eu coloquei Na referência A fase B Menos 120 graus E a fase C Mais 120 Então aqui Eu estou na sequência A B C Então vou mostrar Isso através De um osciloscópio De quatro canais Ok? Então aqui ó Fase A Fase B Fase C E aí eu vou aterrar Então ele pede para aterrar Então eu tenho que aterrar Senão Eu não consigo pegar a referência Ok? Então vamos lá agora Então vamos simular Isso aqui Vamos ajustar o osciloscópio Divisão Vamos ajustar a amplitude Como nós estamos em 400 400 volts Tensão eficaz Vezo o valor de pico Vezo a raiz de 2 Tem que ter uma escala maior aqui Agora vamos ajustar o canal B Vamos ajustar o canal C Vols por divisão O osciloscópio vocês já usaram Então isso aqui que eu estou fazendo Vocês têm ideia Ajustei a base de tempo E amplitude E voos por divisão Então reparem agora As três ondas Defasadas 120 graus Tá? Aí eu vou parar Simulação Opa Olha lá Tá ok Só vou voltar um pouquinho para cá Não tem problema não Aqui Agora repara o seguinte Eu botei Na referência quem? A fase A Azul Então Tá aqui Então eu vou colocar ela aqui Vou pegar A minha régua do osciloscópio E vou colocar No início aqui Tomando como referência Início da fase A Depois da fase A Vem quem? Da fase A Vem a fase B Olha aqui O vermelho Iniciou a fase A 120 graus Depois Inicia a fase B Mas 120 graus Depois da fase C Ou 240 Da fase A Inicia a fase C Então aqui a sequência A B C Sequência de fase A, B, C Tá ok E aí E aí E aí E aí Breno Costa, só para confirmar se eu entendi direito, é para colocar corrente de fase e linha, tanto da fonte quanto da carga, aonde? Colocar isso aonde? Breno? É, no relatório, sim, é para você falar, na fonte, a corrente de linha é igual à corrente de fase, por quê? Porque a fonte está ligada em estrela, na carga, a corrente de fase, a corrente de linha, é a raiz de três vezes a corrente de fase, na carga, porque a carga está ligada em delta. A corrente de linha, ela é para o sistema, é um sistema, fonte e carga. A linha é comum aos dois, então a corrente de linha, tanto para o Y como para o delta, ela é única, 152 volts, sendo que, na fonte, essa corrente é a mesma que cada fonte está fornecendo. Correto? Agora, quando chega na carga, o que acontece? Essa corrente, na linha, ela vai se distribuindo na fase. Então, aí, cada fase vai ficar com quanto? Com 88 amperes. Ok? Ok, professor. Então, vamos lá. Agora, vocês viram aqui, então, de acordo com o que eu coloquei aqui, tensão VA na referência, a B, menos 120 graus, e a C, mais 120 graus. Então, no sentido anti-horário, fase A, azul, fase B, vermelha, e a fase C. Aí, repara o seguinte agora, eu vou trocar aqui, vou trocar aqui, vou colocar B, mais 120, e a C, eu vou colocar agora, menos 120. Então, agora, eu inverti a fase B pela C. A A continuou na referência, aqui, alguém tem que ficar na referência. A A. Agora, eu coloquei o quê? A B, mais 120, e a C, menos 120. Então, agora, olha a sequência que vai ficar agora. A B, mais 120, parou aonde que eu queria. Aqui, olha a sequência, agora, azul, fase A, agora o quê? A C, depois A B. Então, agora, estou na sequência A, C, B. Entenderam agora? O que é a sequência de fase? Então, como é que você faria o diagrama fase-oreal ter esse circuito aqui? Estaria a seguinte, na horizontal, fase A, menos 120 graus, fase C, mais 120 graus, fase C. B. Ok? Então, o diagrama ficaria A, embaixo C, e em cima B. A, C, B. No sentido anti-horário, vem a fase A, a fase C, depois a B. Juliana, sequência de fase, é na sequência que a fase é gerada. Tranquilo? Então, vamos lá, ó, naquele, no, no alternador, lá naqueles slides, tem um imãzinho que gira, tá ok? Um imã que gira. Então, vamos mandar, vamos mandar mais uma fotozinha aí, um desenhzinho, hein? Não é desenhzinho. Desenha a mão. Desenha a mão. Desenha a mão. itten, ó, ae, ó, Estou mandando outra foto para vocês. Estou mandando outra foto para vocês. Estou mandando outra foto para vocês. Só que isso aí está no sentido anti-horário. Está no sentido anti-horário. Vou voltar aqui, então, do jeito que está aí no esquema. Para dar certo aqui que nós estamos conversando. Continuando no sentido anti-horário. Então, o imãzinho, ele vai passar por que fase agora? Qual a próxima fase que ele passa? Continuando no sentido anti-horário. O norte vai para que fase? Vai para que bobina? Para a B? Fase? Eu disse C. Não. No sentido anti-horário. Vamos tomar como referência o polo norte. E ele está girando no sentido anti-horário. Então, primeiro ele girou que fase? A. Agora, ele vai para a fase o quê? B. 120 graus depois da A, ele foi para a fase B. Mas 120 graus depois da fase B, ou 240 da fase A, ele foi para que fase? C. E aí, de novo, ele volta em que fase? A. Então, qual é a sequência que ele gera? A. A, B, C, B. Isso. A, B, C, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Então, essa é a sequência do quê? A, B, C. Beleza. Agora, sim. Se eu faço o ímã girar no sentido horário, qual a primeira fase? Ele gera? A. A. Depois C e depois B. Isso. Isso aí. E, E, E. Qual a sequência? Agora, A, C, B. E aí, vamos lá. Vamos lá. Alguém perguntou. Pode explicar o que é a sequência de fase de novo, professor? Juliana. Então, Juliana, a sequência de fase é a sequência em que as fases são geradas. Porque o ímã gira. Ok? Aí, você toma aí, como? O norte. O norte gera o pico positivo. No nosso caso, o nosso desenhozinho. O pico positivo. Então, ele vai gerar a primeira fase A, A, B e A, C, no sentido anti-horário. Tranquilo aí? Tranquilo. Juliana? Tranquilo? Tranquilo. Isso. E aí, tá lendo muito livro? Tô. Tô. Chegou um monte agora, que eu vou comprar também na Black Friday. Vai chegar mais um livro. O que eu tô sentindo falta é da Juliana ficar lendo os livros. E eu lá no quadro, né? Me matando, né, Juliana? A mãe e o pai estão aí perto da sala, pra ouvir isso? Nada, né? Tô no fone aqui, deixa eles escutarem isso não, pelo amor de Deus. Ah, é? Vou dar palavrinha com eles. Tá ok? Tá ok, tá ok. E pior não é isso não. Pior que no conselho de classe. Ué, engraçado. Na minha aula, ela fica vendo circuitos. Na aula de eletrônica, ela fica vendo matemática. Na de matemática, eu falo, meu Deus do céu, o negócio dela é ficar fazendo ao contrário. Não, quem dera eu estudar tantas matérias. Tô pegando uns livros aqui de casa, de fantasia, mas depois eu estudo muito pra matéria de cada um de vocês, mano. Claro, Juliana, é brincadeira, né? Vocês sabem que eu, Jada, a gente brinca muito com vocês, né? Correto? Então, isso aí. Então, vamos lá. Mas, agora, em relação à sequência de fase. Então, o que é a sequência de fase? Sequência de fase é a sequência que a fase é gerada. Aquele imãzinho, aí dentro, desenho, ele gira. À medida que ele vai gerando, ele vai o quê? Gerando as três fases. E aí, vai dar essa sequência. Primeiro a fase A, B e C, depois de novo a B, C, A, B, C. Tranquilo? E aí, o simulador, acertei, agora continua. Fase A, depois a fase B, depois a fase C. Ok? No circuito de trifase, que você inverter duas fases, você investe a sequência de fase. Ok? Mais alguma pergunta? Tem? Alguma pergunta? Professor, o imã que você falou é o imã do estator, né? Não, é o imã, esse gerador que eu mostrei para vocês, esse é o gerador do campo girante, é o imã do rotor. As bobinas estão fixas no estator e quem gira é o campo, o rotor. Tá bom, obrigada. Obrigada. Vocês querem que eu volte o slide lá do alternador? Não precisa não, pelo menos eu falo por mim. É porque eu só tinha, não tinha escutado o nome que você falou. Ah, ok. Então, esse desenho que eu passei para vocês é um alternador de campo, a gente fala campo girante e armadura fixa. A armadura são essas bobinas, as três bobinas. E o campo é o imãzinho que gira. Ok? Agora, falta o quê? Gente, é o seguinte. Eu, hoje cedo, passei para vocês o que a potência que eu faço. Professor? Oi. Você pode colocar lá na imagem que você colocou a Tamílis? Tá, então vamos lá, hein. Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui. Vou entrar aqui. Sem problema. Vocês que vão ter que ter paciência. Agora, vamos voltar aqui e vamos... Vamos voltar aqui, vamos ver aqui, vamos ver a janela. Vamos ver aqui. Compartilhar. Aí apareceu o alternador, ó. Alternador trifásico de campo girante, ó. Então, esse desenho que eu passei para vocês, é esse cara aqui, ó. O imã e o campo está girando, esse imãzinho. E aqui, essas três bobinas que eu desenhei aí, ó, fase ABC, elas estão aqui, ó. Distribuídas aqui, ó. No estator. Ok, aí? Ok. Então, aí agora, nesse desenho que eu passei para vocês, ó, cada fase tem duas pontas de fios. Então, eu tenho quantas pontas de fios aí? Seis pontas. Só que eu tenho que fazer um fechamento, não é isso? Para sobrar... Sobrar quantas pontas? Só pode sobrar três pontas. Três fios. Trifásico. Aí, eu posso fechar esse transformador em estrela ou fechar em triângulo. Se eu fechar em triângulo, eu só tenho uma tensão. Por quê? No triângulo, a tensão de linha é a mesma tensão de fase. Aí, agora que vem. E se eu fechar em estrela? Ah, se eu fechar em estrela, então eu tenho quantas tensões? Eu tenho duas tensões. Uma tensão de fase e uma tensão de linha. Que é a raiz de três vezes maior que a tensão de fase. Ok? Geralmente, os alternadores são fechados em estrela. Por quê? Porque você tem uma tensão de linha maior. Se você tem uma tensão de linha maior, por uma mesma potência, menor. Aí, você diminui a corrente, você vai diminuir as perdas dentro do alternador, do gerador. Vamos lá, compartilhar de novo. Vamos lá. E aí, uma coisa que eu ia pedir para vocês é em relação à potência. Hoje cedo, eu falei com vocês como é que determinaria a potência trifásica desse sistema. Quanto que essa carga aqui está consumindo da fonte? Ou qual é a potência ativa que a fonte está fornecendo? Quanto de potência? Então, para calcular essa potência, o que nós temos que fazer? Para calcular a potência trifásica total, nós temos que pegar o quê? Vai ser o quê? Raiz de três vezes a tensão de linha, que é 440, vezes a corrente de linha, que é 152, vezes o fator de potência. E o fator de potência é quanto? Qual é o ângulo da impedância? 15 graus. Então, o fator de potência, ele é o quê? É o ângulo da impedância, é o cosseno do ângulo da impedância. Então, se você pegar 15, o cosseno de 15 é 0,96. Então, se vocês fizerem essa continha aí, a raiz de 3 vezes 440, vezes 152, vezes 0,966, vocês vão achar aí a potência trifásica total desse circuito. Então, isso aí, vou cria no relatório, o cálculo das três potências. A potência aparente, a potência ativa. Então, vamos lá. Nós temos mais de 20 minutos de aula, não é isso? Então, vou fazer o seguinte. Vou... Vou... Vou curtir aqui em estrela. Para a gente ver o que é um circuito equilibrado, o que é um circuito desequilibrado. E fase de afasamento, nós vamos fazer na próxima aula prática. Então, vou abrir esse circuito aqui, e vou ligar ele em estrela. Como é que eu ligaria esse circuito aqui em estrela? Fecharia agora essa carga em estrela. O que é que eu tenho que fazer? Vou... O que é que eu tenho que fazer para fechar essa carga em estrela? Ligar no neutro. Vou ligar aqui no neutro. Tem número aí, ó. Agora está numerado aí. E... Eu tenho que fazer o quê? Com 4, 5, 6. Para fechar isso aqui em estrela. Curso de circuitar 4, 5 e 6, não é isso? Isso aí. E ligar aqui no neutro. Correto? Então, deixa eu colocar um... Pronto, ó. Liguei no neutro. Então, ó. Vou colocar um perímetro aqui, tá? Pronto, ó. Vou colocar um perímetro aqui no neutro aqui. Circuito equilibrado. Está aqui, amperímetro, tá? Aí, a corrente neutro, ó. 2,5 pico amperes, quer dizer, pico amperes é zero, né? Porque o circuito está em equilíbrio. Agora, eu vou desequilibrar o circuito, como? Eu vou alterar o valor dessas resistências aqui, ó. E dessas indutências aqui. Aí, vamos ver o que vai acontecer com essa corrente agora do neutro. Vou botar aqui, 10, 11. Vou botar aqui, 6, 11. E botar esse aqui, 2, 11. Vou botar esse aqui, vou botar esse aqui, 1. Pronto, eu vou deixar do jeito que tá. E vamos simular agora o circuito. Olha aqui, ó, o desequilíbrio. Olha a corrente neutro, pra quanto que foi? Por quê? O que faz a lei de Kirchho? Corrente chega e a corrente que sai. Se o circuito tá equilibrado, as três correntes que estão chegando aqui, ó, que instantaneamente tá chegando duas e saindo uma. Circuito equilibrado. Então, essa e essa, né? Então, chega, 12. A soma dessa mais essa é igual a essa que sai. Quando tem o desequilíbrio, o que acontece? Agora, a soma das três correntes não vai ser zero. Pra onde que vai essa corrente? Ela vai pro neutro, pra fazer o equilíbrio. Aí, eu te pergunto, neutro mata? Neutro mata. O neutro, ele não dá choque. Se você botar a mão no neutro e a mão na terra, você não toma choque. Agora, se você abrir um fio, um terra, um neutro, né? Tá lá na terra. Foi partido. Se você pegar na ponta e na outra ponta, você vai morrer. Vai passar, ó, 70 amperes pelo seu corpo. O que mata é a corrente. Então, tem gente que vê malhas de terra abertas, né? E vai e coloca a mão no aponto e na outra. Pra poder emendar a malha de terra. É pedir pra morrer na hora. Então, isso aqui, ó. Corrente neutro. Vou medir a tensão em cima dessa fase aqui. Pra vocês verem que legal. Essa tensão tem que dar quanto? Tem que dar 254 volts, não é isso? Não é isso? Tá, beleza. Tá, beleza. E são 311 volts. 254 volts, tranquilo. Tá? Agora, olha o que que acontece se eu abrir esse neutro aqui. Quando alguém vai e rouba o neutro da linha. Olha essa tensão pra quanto que foi aqui, ó. 301. Por quê? Porque aquela corrente aqui de neutro, ela vai pro neutro pra equilibrar o circuito. Pra manter as três tensões iguais. Mas, como não tem esse fio neutro, as tensões se dividem aqui, ó. Então, se isso aqui for a sua casa, de 254 volts, a sua casa foi pra 301 volts. A hora que sai queimando tudo dentro da sua casa. Então, no circuito estrela, esse neutro aqui, ó, ele tem que estar muito bem aterrado. Pra poder fazer o equilíbrio de fase. Tá aí? Professor? Oi. Nesse sistema, então, as fontes estão em estrela e as cargas também? Também. Também. Os dois estão em estrelas. Isso aí. Tchau, tchau. Ó, aí ó, eu restabeleço o neutro. Ó, aí a tensão voltou ao normal. O neutro da rede foi roubado, foi rompido. Ó o que acontece. É porque esse malucão fez cálculo errado aí, tá? Tá? Deixa eu recalcular, ó, 311. É a hora que as tensões começam a frutuar. Então, por isso que o sistema tem que estar muito bem estrela, muito bem aterrado. Porque as nossas cargas não são equilibradas. As concessionárias têm a manter uma diferença de 20% de uma carga para outra. Ok? Mas mesmo assim, isso ainda causa uma oscilação muito grande no sistema, se o neutro for roubado ou rompido. Agora nós estamos em um sistema desequilibrado. Por que o sistema é desequilibrado? Porque as três impedâncias não têm o mesmo módulo e nem o mesmo ângulo. Vamos lá, perguntas? O sistema agora está equilibrado ou desequilibrado? Esse agora é um sistema desequilibrado. Está vendo aqui? O anterior que estava equilibrado? O anterior estava equilibrado. Por que o sistema anterior é equilibrado? Porque as três impedâncias tinham o mesmo módulo e o mesmo ângulo. Correto? Aí você falou que o aterramento do sistema estela equilibrado tem que ser bem feito? Tem que ser bem feito para evitar essa flutuação de tensão. A flutuação é a variação? Variação, isso aí. Se você desequilibrar, quer ver? Eu vou colocar um voltímetro em cada fase. Em cada fase. Colocar um voltímetro em cada fase. Está nessa fase aqui. E aqui no pé. Colocar mais um voltímetro aqui. 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 Vou botar nessa fase aqui. Opa. Iiii. Deixa lá. Oh, meu Deus. Calminha. Muita coisa aberta. Calminha. Calminha. Calminha que está abrindo. Calminha aí que eu estou abrindo de novo o circuito. Calminha. 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 Obrigado. Obrigado. Vamos lá, voltando. Isso. Aí vou botar um voltímetro em cada fase. Então, voltando nessa fase aqui. Vou botar um voltímetro nessa outra fase aqui. Vou botar outro voltímetro nessa fase, a fase C. Ok? Então, os três voltinhos. A, B e C. Ok? Vou fechar aqui o terno. Vira aí que as três fases, o sistema está desequilibrado. 5 ondes, 3 ondes, 4 ondes, 2,4 mili, R, 3,4, 1,4. Quer dizer, três impedâncias diferentes com ângulos diferentes. Então, é um circuito desequilibrado. Mas as três tensões nas fases estão iguais. Então, supõe que cada impedância dessa aqui representa uma residência. Você tem a residência A na fase A, a residência B na fase B e a residência C na fase C. Três residências monofásicas ligadas em três fases. Aí, um gaiato vai lá no poste e rouba o fio neutro. Olha o que acontece. Vai acontecer dentro da casa de vocês. E vai demorar a simular? Deixa eu... E vai mais rápido aqui, olha. Certo? Então, a casa A, a tensão na casa era 254, já foi para 303 volts. Então, quer dizer, a geladeira que estava lá, que estava ligada a 250 volts, o que a geladeira vai fazer? Se foi de noite, vai queimar a geladeira, o seu ar condicionado, a televisão estiver ligada. Aqui, olha, 224. A geladeira lá é 250, caiu para 224. Aí o motorzinho vai ficar lá, nhanh, 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 está entendendo? E a fase C, que ficou mais ou menos no mesmo nível de tensão. Então, é isso que ocorre no sistema desequilibrado. Hoje, o nosso sistema é um sistema desequilibrado, porque cada casa, cada residência, cada edifício, tem um comportamento diferente de cargas. Então, por isso que o neutro tem que estar bem conectado. Então, voltando, restabelecendo o neutro, essa alça foi lá e consertou o neutro. As tensões ficaram nas casas, ficaram o quê? Todas iguais, olha. Então, essa que é a diferença do circuito equilibrado e do circuito desequilibrado em Y. Em delta não tem esse problema, porque em delta as tensões não tem neutro. Mas o nosso sistema, a nossa residência, nosso sistema, geralmente é um sistema estrela. As nossas cargas. E aí, tem que ter o neutro para manter o equilíbrio. Ok? Monique, é isso aí. Com o aterramento, você vai fazer o quê? Manter as tensões em equilíbrio. Quer dizer, aí o sistema voltou, as tensões ficaram o quê? Equilibradas. O sistema continua desequilibrado, sim. A gente fala, sistema desequilibrado, porque as cargas não são as mesmas. Aí, com o... Com o neutro aterrado, então você mantém o quê? As tensões em equilíbrio. E isso aí, você pode falar, o sistema voltou a ficar equilibrado. O que que é? As tensões ficaram constantes nas três fases, iguais as três fases. Se você tirar o neutro, o que que acontece? As tensões começam a... Flutuar. Por quê? Porque o sistema é um sistema desequilibrado. As cargas. Aí você bota o neutro para manter o quê? As tensões nos valores nominais. Todas as três tensões com o mesmo valor. Ok, Monique? E se o sistema fosse equilibrado, igual a primeira vez? Se o sistema for equilibrado, não aconteceria isso. Então aqui, vou botar o sistema em equilíbrio para vocês verem. Não é isso, isso. Um minuto. Um minutinho. E vou colocar cinco. Ok. Cinco. E aqui, 2.4. Ok. Cinco. Agora, voltei de novo, ó. Sistema equilibrado. Certo? Aí, se tirar o neutro, o que que acontece? Nada. Por quê? Porque o sistema é equilibrado. As tensões não vão flutuar. Não vai haver flutuação de tensão. Ok? Então, a pergunta da Monique. O neutro serve para quê? Serve para, num sistema desequilibrado, manter as tensões o quê? É, manter as tensões iguais, nas três fases. Então, para isso que é o neutro no sistema desequilibrado. Ele vai manter as tensões, nas três fases iguais. Aí, alguém resolveu comprar mais essa casa aqui, ó. Resolveu botar mais ar condicionado, mais alguma coisa. Certo? Então, desequilibrou o sistema. Mas, com o neutro, as tensões permanecem iguais nas três residências. Alguém vai lá e rompou o neutro. Roubou. Roubaram o neutro. Aí, ó. Começou o quê? Desequilíbrio de fase. Então, o neutro vem para quê? Para fazer o equilíbrio de tensão nas três fases, num sistema desequilibrado. Ok? É o multissim. É o multissim. Multissim. Sim, querido da fase. Isso, Munique. Você equilibra as fases, num sistema, num sistema, num sistema desequilibrado. E aí, o neutro vem para equilibrar as fases no sistema. Ok? Bem, quem gostou, bate palma. Certo? E aí, espero que tenham gostado da aula, né? Um simulador. Eu acho legal. E a nossa próxima aula com esse simulador, nós vamos ver, falar sobre potência e vamos ver o defasamento. E vamos ver como é que a gente consegue fazer uma correção desse fator de potência. Aí, nós vamos falar sobre o fator de potência e a correção. Tranquilo? E aí, a ideia do retorno, vocês já viram. O que nós estamos falando? Falamos sobre o quê aqui? Falamos sobre o quê? Sobre o tipo de conexão, medir tensão de corrente, falamos da sequência de fase e do sistema equilibrado e sistema não equilibrado, o que ocorre com a falta do fio fase no sistema desequilibrado. Professor? Oi? Você vai abrir uma tarefa no Mudo para a gente colocar o relatório? Sim, relatório. Ah, sim. Relatório. Ah, então tá bom. E outra coisa que eu falei. De repente, eu boto um exercício a mais lá, tipo fator de potência. Professor, mas essa aula não foi lá no início do mês? É o que eu falei com vocês. Gente, nós vamos dividir em semana o conteúdo. De repente, esse exercício, ou esse exercício aqui, é relacionado ao conteúdo tal. Aquele conteúdo lá de potência. Tá ok, gente? Para ficar os conteúdos dentro da semana. Aí você se organiza. E aí o tempo. Ah, mas se você colocar hoje um exercício que era da semana passada, e como é que só vai... O tempo só vai dar? Eu vou dar o tempo de duas, três semanas para você fazer o exercício. Tá ok? Então, ó, esse relatório vai valer quatro pontos, hein? Vão ser quatro aulas. Tá entendendo? Cada aula, um relatório valendo quatro pontos. Aí nós vamos completar 15 pontos do período passado. E aquela peso que estava 0,25, eu acho que o Davi já passou para vocês. Eu vou tirar e voltar a 0,75. Então, aquela nota que está lá 25, ela vai valer 35 e mais 15 pontos desses relatórios, nós fechamos o primeiro semestre com 50. Tá ok? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero que todos tenham gostado da aula. Tenham tirado um pouco mais as dúvidas de vocês. Tá ok? E dúvidas? Entra que eu vejo se eu respondo, né? Uma rápida possível. Tá ok? Então, uma boa tarde para todos e até quarta-feira, às 9 horas. Não é isso? Não? Dessa semana. Tranquilo? Ok, tchau, tchau, tchau. Boa tarde para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.